A Câmara da Câmara Obrigado, Babi Obrigado, Uma Ô, Léo Olha aqui no buraquinho A Câmara da Câmara 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 da Câmara E assim ficou pronto. Não posso comer mais, Babi. Só pra você. Tô cheio. Peraí, vai. Depois nós vamos trocar as minhas que você não gostou. Gostei sim das minhas. Aqui já tenho muitas. Nunca se tem minhas demais. Você só gosta dessas porcarinhas que seu avô dá pra você. Coloca um novo filme, fecha e pronto. Vem. Clienta não teve relações sexuais com a Mônica. Você quer mais bife? Não posso mais, Babi. Quem é Mônica? É uma judia safada. Ela não é judia, não. E o Clinton? É o presidente da América. Não quero mais, Babi. Judia safada. É polaca. Não é judia. Chega, Lelke. Levinsky, Rosa. Levinsky. É judia sim, tá escrito. Você não quer o bife? Quem é Levinsky? Não é judia. É judia. Não quero mais bife, Babi. Não aguento mais. Você não quer? Tá bom. Não come, então. Rosa. Ela fez sexo oral. Viu? Que não é judia? É judia. E é safada. Não é judia. É judia sim. Ah, é? Você quer que eu jogue tudo aquilo que eu fiz pra você no lixo? Chega, Rosa. Ele é tão gordinho. Não precisa mais comer. Olha aqui. Vai embora. É judia e a madia. Chega! Chega! Não quer demorar? Vai embora! Vai! Vai embora da minha cozinha! Vai embora da minha cozinha! Ah, Babi, não fica brava com os voos. Ele teve na Auschwitz. Não. E aí está ele? Sou eu, homem. Léo. 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 My God. Não, Oma. Obrigado. Coma. Coma. Você não gostou das coisas. Não entendi. Você não gostou das cuecas. Gostei sim das cuecas. Não gostou. Gostei sim. Não, não, não. Gostei sim, Oma. É que já tenho muita. Muita cueca. Muitas cuecas. Estranho. Muito estranho. Não, obrigado. Come. Oma, você esteve em Auschwitz? Você também esteve em Auschwitz? Eu ouvi em vocês a primeira vez. Eu ouvi em vocês a primeira vez. eu ouvi em Auschwitz. Eu ouvi em Auschwitz. Que amarevel está com Deus. Eu sou chamada Audrey. Vamos! Vamos ver o que vocês nos 실am. É um pouco mais. Vamos ver hoje. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar. Eu acho que não sei se você se brigar.